Música Fala aí galera, beleza? Então aqui, ligado no 345 Mais um vídeo, você weu, deixa você ver se como você tá fazendo um vídeo de fake do canal, então é um vídeo de novidades Bem, primeiramente eu gostaria de informar que agora eu tenho uma network que tá, ou seja, agora eu tô recebendo com o YouTube, tipo, aquela mixaria de canal pequeno, tipo, um, dois dólares por mês, quando eu tenho sorte é, mas é já é alguma coisa, né, não posso falar mais que eu não tô, que isso não tá rendendo o que é muito legal, porque eu faço uma coisa que eu gosto e eu gero um lucro é minúsculo, mas eu gero lucros, né, juntando de grão em grão que se planta, né o que eu tô falando, eu não sei eu ia falar uma frase de efeito agora, mas saiu aqui, totalmente falta do vídeo, mas enfim é, mas é legal isso, porque agora além de eu ter um suporte exclusivo da Network, que eu ainda posso ganhar algumas coisas, tipo, por exemplo é, eu ganho um jogo agora, que eu não vou falar com o jogo, porque senão eu vou estar escolhendo um vídeo aí do futuro, que que, tipo, eu ganho um jogo e a única coisa que eles pedem é pra fazer um vídeo, sabe então, tipo, é uma coisa boa antes que eu, eu acho que ainda não falei, né, eu me empurguei tanto aqui falando e eu ainda não falei que a Network que eu tô é a Freedom, tá que é essa, né, porque bem grande e tal que, a partir de hoje, vai ter aqui na descrição aqui embaixo, um link pra, caso vocês queiram se ela está na Freedom, né enfim, pra, vai que, porque tipo por exemplo, meu canal ainda é grande e eu consegui, sabe porque a Freedom, ela não entendeu? pelo que eu vi, eles não ou qualquer Network, na verdade eles vão ver pelo menos, eles deveriam ver, né porque eu acho que é qualidade, não quantidade sabe o que eu acho muito bom eu não sei se eles viram qualidade ou se eles ficaram com pena de mim, né e me colocaram, não sei pode ser, não sei mas, vai, vai que eu esteja só tido uma sorte ainda e tava no dia bom e eles me aceitaram, né vai que isso daí eu já tô com, na verdade eu já tô com esse negócio da Freedom já pra anunciar há um bom tempo acho que uns 3 meses quase 3, 4 meses acho que não, não, aliás faz mais de meio ano na verdade eu tô com a Freedom já eu tô desde o dezembro, novembro deixa eu ver é, desde o início de novembro e novembro de outubro do ano passado eu tô com a Freedom já tô pra anunciar isso há um tempinho só que sempre que eu ia gravar acabava atrapalhando a rotina do canal e eu queria também já comentar lá o que essa série do Boon agora que eu contentei é agora que contentei, né já fica de boa já pra eu gravar agora, né mas enfim voltando pro que eu tô falando agora outra novidade é que agora dia 19 de 19 de junho agora esse domingo agora eu vou estar no Anima Geek Festival Viamão que é que é um evento de anime que basicamente lá eu vou ser palco palco web tá eu vou falar um pouco lá da história do meu canal e essas coisas assim daí se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim alguma coisa assim vocês podem ir pra lá que vai ser bem legal lá ter algum inscrito meu lá vai ser bem legal tem que agora tá com 405 é tá com 405 inscritos agora então 456 eu não me lembro agora é mais ou menos isso que tá então tipo vai ser bem legal tem um canal bem pequeno tem um reconhecimento assim tipo até menos que eu já agradecer a a equipe do Anima Geek que tá me dando essa oportunidade que realmente sério eu nunca pensei que eu iria poder chegar nesse nível de estar no podcast tipo o cara ele foi bem legal porque tipo tem vários youtubers pequenos não é só eu tá ligado tem youtubers pequenos tem youtubers com 100 com 70 inscritos tá sabe então tipo o cara foi muito legal o organizador eu não vou assustar o nome da equipe tipo vai que dá uma merda né eu mas né eu vou deixar o link do evento aqui embaixo na descrição tá o ingresso o ingresso lá no dia ele é 15 é 15 reais enfim e realmente é muito barato porque tipo vai das 10 da manhã até as 10 não é das 10 da manhã até as 8 da noite são 10 horas de evento tipo vale muito a pena eu vou ficar das 10 da manhã até umas 6 até mesmo que é minha mãe eu moro em Porto Alegre então tipo pra eu não chegar no lugar de casa pro bairro também porque o Brasil tá numa situação complicada aí né enquanto de assaltos que assim a gente sabe bem como é que é isso né mas enfim galera é voltando a fundo aqui novidade do canal é agora também eu acho que eu vou começar a trazer mais gameplay de crossfire que eu acho não não sei tipo é uma coisa que eu tenho em mente mas é que eu não sei que as vezes é que tem dias que o meu computador ele quer colaborar e o FPS fica bom pra gravar só que tipo por exemplo no dia que eu gravei o review do machado do dragon morado que se você não sabe o link vai estar aqui na descrição também tá o dia que eu gravei não quis colaborar meu tipo que eu não quis colaborar comigo e ficou a 10 FPS tem dia que eu gravo o normal a 20 FPS 25 e tem dia que eu gravo a 10 tipo eu não entendo isso é foda mas é isso deixa eu ver eu falei da network falei doente eu é mas é isso mesmo que eu tinha que falar da network de uma forma que eu participara mais mesmo do evento e a parada da network mas é isso então galera se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like depois da minha divulgação se inscreva compartilhe com seus amigos nas redes sociais porque isso vai ajudar muito ainda mais se você está na emissante e tal mas isso me ajuda muito mas é isso um grande abraço e valeu